Vamos ver como criar uma VPN com OpenVPN. E os certificados e chaves criptográficas vamos criar utilizando o OpenSSL. O OpenVPN que é um dos protocolos de VPN mais populares e de código aberto, ele pode operar em qualquer porta, inclusive HTTPS, a 443. Então essa aqui é a estrutura que nós vamos precisar criar. Vamos criar um certificado raiz, um root CA, e com esse certificado nós vamos assinar os certificados do servidor e do cliente. Então vamos criar os certificados e chaves para o servidor e cliente. Depois criamos os parâmetros de Fihelman, que o servidor e o cliente utilizam esses parâmetros para gerar uma chave secreta compartilhada na hora da conexão. E assim eles garantem que a chave de criptografia não possa ser facilmente interceptada ou decifrada. Depois configurar o servidor e configurar o cliente. Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar o Linux, à esquerda, como servidor OpenVPN. E à direita aqui eu tenho o Windows, que eu vou utilizar como client OpenVPN. Então eu vou acessar a pasta de instalação dele, que é no etc, OpenVPN. Não vou entrar nos detalhes de instalação, mas você pode instalar com o seu gerenciador de updates. Se não conseguir instalar com o gerenciador de updates, tente atualizar o repositório. Deixa eu limpar a tela. Então eu vou começar pelo certificado raiz. Vou gerar uma chave para ele, OpenSSL, GenRSA, Alt, RootCA.key. Aqui eu estou criando uma chave para o RootCA. Até poderia proteger com a ES256 essa chave, mas como o objetivo é o túnel aqui, vou tentar otimizar um pouco esse processo. Criar só assim. Agora eu vou gerar um certificado auto-assinado. OpenSSL, Rec, o padrão X509. New, Notes para não pedir senha. Key, a chave que a gente acabou de criar, RootCA.key. Assinar com o Cha 256. Vou colocar também aqui um período de expiração em dias. E vou gerar aqui o chamado RootCA.crt. Esse é o certificado. Vai pedir ali os parâmetros do certificado e preencher da forma como você achar necessário. Cidade, estado, sua localidade. Aqui eu vou colocar de forma fictícia. Pode colocar qualquer coisa aqui. Se você já possui uma autoridade certificadora, você também pode utilizá-la, mas é importante assinar os certificados também com essa autoridade certificadora. Concluído. Limpar a tela. Deixa eu só mostrar para nós aqui. O arquivo de certificado e o de chave. Agora eu vou criar um certificado para o servidor e um para o cliente. Da mesma forma, a chave primeiro, OpenSSL. Uma chave é RSA, né? Server.key. E vou criar uma para o cliente também, com o mesmo comando ali. Vou trocar para cliente. Criado. Agora eu vou criar uma requisição de certificado, um arquivo CSR. Com OpenSSL também. Tudo com OpenSSL. E o importante é a gente lembrar sempre que a chave tem que ser primeiro, né? Criar um server.csr. Aí eu vou pedir também os parâmetros certificados. Posso colocar como eu achar melhor. E-mail não precisa, charge password não, nome adicional também não. Agora eu vou criar um para o cliente. Da mesma forma. É um CSR para o cliente. Uma requisição de certificado. Só vou alterar os parâmetros e pegar a chave do cliente ali que já está pronta também. Mesma coisa, ó. Vou colocar outro nome aqui. EJ. Client. Concluído. Deixa eu limpar a tela. Vamos dar uma olhada bem rápido aqui. Olha, aqui a estrutura já está criada, né? Só falta agora criar mesmo os certificados para ambos, ó. Porque a requisição de certificado eu já criei. Então eu vou criar e eu vou assinar. Com o root CA. Vamos lá, então. Open NSSL. O padrão que eu quero que é o X509. E agora eu carrego o arquivo, né? Server.csr. A CA é a root CA CRT. Também preciso carregar a chave, né? Preciso assinar com essa chave aqui. CA Key. Aqui eu vou colocar a root CA.key. Vou criar também o parâmetro CA CREATE SERIAL. Para ele controlar os certificados por número de série que ele mesmo cria, né? E vou criar com o nome de server.crt. Também vou colocar uns dias aqui de expiração. E assinar com o SHA256. Acho que é isso aqui. Ali. Criou com os parâmetros do CSR que eu possuí. Agora eu vou fazer o mesmo para o cliente. Só que eu vou criar um certificado chamado client.crt. Vamos carregar lá também o client.csr aqui, ó. Está criado. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Está ali na sua estrutura. Agora vamos criar os parâmetros de Fihelman, que é para a troca de chave segura, né? Nesse processo aí da conexão ao OpenVPN. Então fica assim, ó. OpenSSL. DHparam. E um nome para o arquivo, né? Eu vou criar a mesma coisa. DHparam.p. Opa. Tamanho. Agora vamos esperar ele criar os parâmetros de Fihelman, né? Ele vai gerar esses parâmetros, né? Vamos aguardar um minutinho aqui, que depende um pouco do processamento. Concluiu. Vamos dar uma olhada aqui nele, ó. OpenSSL. DHparam. E eu vou carregar o arquivo agora e vou fazer um check. Está ali ele. Concluído. Então agora é só criar o arquivo de configuração do servidor e o arquivo de configuração do cliente, que é com o editor de texto. Pode utilizar o editor que você achar melhor. Vou colocar o Nando aqui, no caso. Um server.conf. Agora eu vou preencher os parâmetros. Eu preencher as opções e depois a gente vai comentando, né? Porta. O protocolo, né? O protocolo que eu quero para essa VPN. O tipo de túnel, né? E o certificado. Se há a do cert. Também a chave, né? Importante a chave. Os pérmitos de Fihelman. Aqui em server eu vou colocar a rede que ele vai utilizar. Eu posso também entregar uma rota para o cliente, mas eu não vou utilizar essa opção agora. Colocar um ifconfig. Para o persist. Para ele guardar o IP do cliente. Sempre agiliza um pouco a conexão. Um keepalive. Colocar daí também a cifra, né? Que essa é importante que está o segredo do túnel, né? Da configuração. Que não é a criptografia que eu vou utilizar. Um persist key e um persist tan. Que a pele... A cada reiniciação do demo ele mantém, ele persiste o túnel, assim. Ele garante um pouco mais de estabilidade, né? Status. O arquivo de log. E a verbosidade. O nível de detalhes para eles. Então vamos ver agora. A porta. Eu vou colocar 1194. A porta padrão da OPVPN. O protocolo eu vou escolher o UDP. Poderia ser TCP também. Mas o UDP tende a ser um pouco mais ágil, né? Porque ele exatamente não vai fazer aquele controle dos pacotes das entregas. Vai ter menos retransmissões, né? Então depende muito do tipo de conexão que você quer, né? O tipo aqui eu quero no TAN. Poderia ser TAP também. Mas eu quero o TAN, que é de camada 3. Que transporta pacotes IP, né? Que é bem útil para o acesso remoto típico. Quando está uma rede doméstica, uma rede corporativa. E o TAP ali é mais para dispositivos. Quando ele transporta os quadros Ethernet, né? O CA eu vou colocar o caminho completo aqui, né? Do arquivo para ter certeza que vai o arquivo certinho. Root CA.CRT. Aqui o certificado do servidor. Server.CRT. É importante que o nome esteja bem correto, né? Aqui na chave eu vou colocar também a chave do servidor. E os parâmetros de ferrela, né? DHParam. P. Server é a rede que eu vou utilizar. Vou colocar essa rede aqui. E vou colocar também a máscara, né? Barra 24. IPPool Persist, eu vou criar um arquivinho de texto aqui, ó. Só para ele guardar os IPs. Assim ele conecta depois que a gente com o mesmo IP. A equipe é live a cada 10 segundos, vai verificar o túnel. 120 segundos de oscilosidade, ele vai derrubar, né? Cifra, eu vou usar o S256. Cifra, que é um algoritmo de criptografia simétrico, bastante conhecido e amplamente utilizado, né? Sempre utiliza algoritmos conhecidos, com o modo GCM, que eu prefiro em relação ao CBC, porque o GCM faz a criptografia em paralelo, o que melhora um pouco a performance. Diferente do CBC, que faz o encadeamento, uma ordenação sequencial dos blocos, né? E para que ele serve isso aqui? Ele serve para que o texto cifrado não venha com padrões repetidos, né? Ele garante que os padrões repetidos no texto plano não resultem em padrões repetidos no texto cifrado. Ele faz um complemento do AES, né? Aqui está concluído o status, eu boto um arquivo de log, só para ajudar na solução de erro. Verbosidade, nível de detalhes, que vai de 0 a 11, colocar 3 aqui, está ótimo. Salvo, o arquivo serve .conf. Isso aí. Agora eu vou criar um cliente. Poderia ser .conf também, mas eu vou colocar o vpn, que ele já espera esse aqui, o cliente já espera esse formato aqui. Posso importá-lo depois. Da mesma forma, eu vou criar aqui a estrutura antes. É um cliente, identifica um cliente, o tipo de túnel, o protocolo, o remote aqui é o IP que eu vou conectar, o servidor, né? Posso colocar também uma rota, mas não vou colocar no caso, não preciso. E direct gateway. Isso aqui, no caso, quando eu quiser direcionar todo o meu tráfego pelo túnel, inclusive para sair pelo IP do servidor, para navegar com o IP do servidor, né? Vai colocar um no bind. Colocar um no bind para as portas, para ele defender automaticamente as portas, né? de forma dinâmica, o arquivo do certificado, o root, o certificado local, a chave dele e as cifras, né? As cifras tem que ser iguais do servidor, né? Vou colocar um persist turn também, um persist key, um status também e uma verbosidade para ele. Vamos preencher lá, o cliente não precisa preencher, o dev, ou tap ou tan, né? Eu escolhi tan, camada 3. Protocolo, eu escolhi UDP. Remote, é o endereço do meu servidor. Se você vai conectar, por exemplo, de caso, você poderia fazer um dinâmico DNS aqui para configurar o seu servidor, mas tenha em mente que você vai precisar configurar o seu fire ou NAT, possivelmente, talvez NAT de portas, né? Você pode colocar um ddns.dominio.tld, assim, e a porta. Só que se você for conectar via DNS, via nome de DNS, é importante colocar esse aqui, ó, resolve retry. Porque ele vai ficar tentando resolver indefinidamente, porque senão, no primeiro erro de DNS, ele acaba derrubando essa conexão, né? Pode ser até um infinite, deixar aqui. Só que eu não vou conectar por nome de domínio, não, eu vou conectar pelo IP. E no caso, eu estou em uma rede interna. Você vai colocar o seu IP de rede externa aqui, né? E configure o seu firewall para liberar protocolo, porta, NAT, todas as opções possíveis. Tanto o firewall externo de bora, como o firewall local dos hosts, né? O redirect gate, eu vou colocar def1, que é para ele direcionar todo o tráfego por dentro desse túnel. Só que eu vou deixar ele primeiro comentado. Não vou utilizar essa opção. Com o sustenido aqui, eu consigo deixar um comentário, né? No bind, não precisa de opções. O CA é o root CA.CRT, tem que ficar bem certinho o nome. O CERT ali é o client.CRT. A chave é o client.key. A cifra é a mesma, tem que ser a mesma servidora. É S256 no modo GCN. Preciso de turno? Preciso de que não precisa. Status é um log, ponto log, algo assim. Verbosidade, 3, baixo, pode ser um pouquinho maior, né? Salvo ele. O cliente, o VPN, sai. Está configurado. Deixa eu até iniciar o OpenVPN aqui agora. Iniciado. Deixa eu limpar a tela. Agora que está iniciado, eu preciso transportar os arquivos do cliente para o host, o host cliente. No meu caso aqui, o Windows, né? Então, eu vou, deixa eu só ver uma olhada aqui nas configurações. O OpenVPN, ele vem aqui para o canto, ó. Para o SysTry aqui na barra de tarefas, né? Ó, configurações. Eu posso dar uma olhada nas configurações. Aqui nas configurações, eu não tenho muito o que mexer. Eu poderia até habilitar um pre-logon do Windows, ó. Só precisa autorizar o Windows a gerenciar o arquivo, depois no cliente. Ou até colocar um duplo fator de autenticação. O Windows, inclusive, aguarda a autenticação. É bem útil essa opção aqui, mas é mais avançada, né? E aqui em avançada, eu posso ver em que pasta que vão os arquivos, ó. E a extensão, ó. Poderia mudar essa extensão, ó. VPN, ó. Então, é essa pasta aqui onde eu vou salvar os arquivos. Deixa eu dar um OK. E eu vou acessar no Windows aqui agora, essa pasta, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa nela. Ó, ela está vazia. Deixa eu limpar a tela. Então, eu vou trazer para cá. Você traga da forma como você achar mais segura. Eu vou trazer para o SFTP, porque eu tenho já o acesso aqui, né? Mas essa parte você transfere como achar melhor, né? E assim. Deixa eu abrir a pasta do OPVPN lá, que eu vou pegar os arquivos. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Trazer o certificado de root CA também. Pronto. Já estão no meu root aqui. Deixa eu sair. Limpar a tela. Bom dia. Ó, estão todos ali. Até o CSR aqui do client CSR, eu posso removê-lo, né? Esse eu não preciso. Limpar a tela. E agora que já estão aqui os arquivos na pasta de configuração do OpenVPN, eu posso conectar lá, ó. No cantinho, ó. Está aqui, ó. Ó, conectado. Já atribuiu o IP. Bastante simples. Eu posso até dar uma olhada aqui no servidor. Eu posso dar uma olhada aqui para ver como é que a gente pode fazer só para enxergar os pacotes passando. Por exemplo, aqui no servidor eu posso... Deixa eu ver o IP que ele pegou aqui, ó. IP config, só para a gente fazer um teste, porque o turno já está estabelecido. IP config... Vou procurar para a rede ali. IP config. Aqui, ó. Pegou 10.8.0.6. Deixa eu dar uma olhada se ele criou as rotas aqui. Aqui, criou as rotas necessárias, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um teste aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou o turno aqui, ó. Deixa eu limpar a tela e fazer de novo. Aqui, está aqui estabelecido o turno, ó. Ponto a ponto. Ele suporta o multicast, ó. No wipe. Não suporta o wipe. Porque é exatamente antes de camada 3, né? Ó, o estado up e a conectividade também up, né? Porque não tem link físico estabelecido para esse turno aqui. E os IPs aqui, ó. Então, eu posso até aproveitar e mandar um ping só para a gente chegar aos pacotes. Deixa eu subir aqui um TCP... Um patel. TCPdump. Vou filtrar por essa interface aqui para a gente dar uma olhadinha. E aqui eu vou mandar um ping. Só para a gente chegar aos pacotes chegando do outro lado lá, ó. 10.8.0.1. Ali, ó. Chegando os pacotes. Bastante simples. Está estabelecido o turno. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui. Porque o PVPN é uma opção que pode ser até de forma econômica. Para quem utiliza a longo prazo. Porque às vezes acaba sendo mais barato subir um servidor na nuvem e configurar a sua própria PVPN lá, a sua própria PVPN, do que possivelmente acessar um serviço de VPN pago. Inclusive, você não vai ter o controle da privacidade, né? Os seus dados irão trafegar pela rede de outros, né? De terceiros. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, pessoal. Espero que aproveitem. Um grande abraço e até a próxima.